Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ronaldo e hoje eu vou trazer para vocês uma notícia misericórdia. Eu nem sei como eu começo essa história, por quê? Porque, gente, nós já estávamos desconfiados de que algo errado realmente estava acontecendo na vida da nossa querida cantora Simone Mendes e da família dela, né? Muitos dizem por aí que as duas irmãs estariam até pensando em seguir suas carreiras solas, não queriam mais cantar juntas. Até aí tudo bem, né? É uma decisão que elas podem tomar para a vida delas, né? Mas o que chegou agora foi a confirmação de algo terrível que nós não gostaríamos de ouvir, que é a vida da Simone e o marido, tá, gente? Ela acabou fazendo o comunicado, abrindo o coração realmente e a notícia, ela, eu acho que nós deveremos, né, a partir de agora começar a orar pela vida da Simone e do marido dela, o Cacá, porque a situação não é das melhores e eu acho que seria terrível realmente essa família ser destruída dessa maneira, né? Depois de passar para a gente tanta coisa boa, né? que é, eles simbolizam, não, a família perfeita, né? São pessoas do bem, pessoas que trabalham, pessoas que buscam a Deus e eu acho que é isso que toda família precisa, né? Ter paz no coração e saber que algo de errado está acontecendo já há algum tempo, né? Entre o casal é assustador, tá? Mas eu vou dar os detalhes para vocês já já, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá? Vem, meninas e meninos! E como sempre aí de baixo vai ficar o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também do meu videoclipe novo que já passou de 84, tá com quase 85 mil visualizações, o Ronaldo tá, gente, fazendo o maior sucesso com a música no Brasil, tá? Tá tocando em várias emissoras e em breve tem novidades para vocês aqui, músicas novas e também clipes novos aqui no canal Simone confessa que está enfrentando crise em seu casamento com Cacá Diniz, verdade! A cantora da dupla Simone e Simária não negou os boatos que surgiram recentemente E olha o que aconteceu A cantora Simone Mendes da dupla Simone e Simária admitiu publicamente, gente, olha Está passando por um momento difícil em seu casamento com o empresário Cacá Diniz Os dois estão juntos desde 2013 e desta relação nasceram os dois filhos da artista O garoto Henry, de 7 anos, e a pequena Zaya, de apenas 10 meses Em suas redes sociais, a cantora sertaneja foi questionada sobre os fortes rumores que saíram na mídia De que ela e o marido estavam passando por uma crise no matrimônio Sem papas nas línguas, né, gente? Na língua, né, que é só uma, não precisa ser no plural A Simone Mendes afirmou que os boatos são verdadeiros Mas fez questão de tranquilizar seus seguidores com uma pequena frase Verdade, mas buscamos sempre cuidar Disse ela A cantora sempre muito autêntica Não costuma esconder nada de seus fãs que sempre a acompanham Durante a semana, ela desabafou sobre como não se enxergava mais no corpo que estava Simone, ela saiu de uma segunda gravidez com 87 quilos E desde então, vinha lutando para perder peso Após tomar remédio e tentar todas as dietas possíveis para emagrecer A artista teve a ajuda de um nutrólogo que a acompanhou durante todo o processo em que ela perdeu 25 quilos Feliz com o resultado, Simone mostrou seu antes e o depois em seu canal do YouTube Deixando seus fãs surpresos mais uma vez É, 87 quilos é bastante, né, gente? Mas ainda bem que ela conseguiu emagrecer os 25 quilos, né? É assim, é muito sacrifício, com a boca fechada, exercício físico Mas o que importa realmente aqui não é a aparência física dela Porque a gente tem que estar contente com aquilo que Deus nos dá, né? O que me preocupa realmente é o casamento dela, tá? Que pode estar começando a chegar ao fim, né, gente? Que triste Vamos orar pela vida dela, da família dela Para que Deus realmente renove o amor, né? Do casal, um pelo outro E que tudo dê certo no final Não é isso, gente? Amo vocês, suas lindas Obrigado mais uma vez Já estamos próximos de meio milhão de inscritos E se você escrever e compartilhar o vídeo Você vai estar ajudando Para que o Ronaldo realize o sonho dele Que é chegar ao meio milhão de inscritos Até o próximo